Não, mas deixa mesmo o marido, não sei o que, os filhos, por causa de problema financeiro, chega uma altura, isso vai fazer desencadear outros problemas. Nós estamos a passar por muitos problemas financeiros, mulher falta respeito no homem, depois a mãe começa muito, fica estressada, grita, nós não temos aliança, eu sou casada há 14 anos, mas eu não tenho aliança, já usei aliança, é uma história longa. Oi família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manas, eu não sei se tá bom, porque eu gravo com a parte traseira do tumor, então às vezes nem tá bom, ou às vezes apago, refaço o vídeo de novo, mano, é um trabalho que dá. Ai meu Deus, mas enfim, vamos torcer para que está tudo bom, mas hoje eu vou falar sobre problemas financeiros no casamento, Porque nós sabemos que, tipo, uma das causas que fazem muitos casamentos acabarem, e aí é por problemas no casamento. Eu conheço um caso, mano, de alguém, que eu assim conheci, que deixou os filhos, abandonou os filhos e o marido, e a pessoa foi, por causa dos problemas financeiros no casamento. Porque não podemos até subestimar, porque é algo assim bem sério, mano, é muito sério para falar. Isso é bom, tipo, e a ver, julgar o outro, ver, não, mas deixa mesmo o marido, não sei o que, os filhos, por causa de problemas financeiros, chega a uma altura, mano, que, tipo, se você não tiver entendimento, Isso vai fazer desencadear outros problemas, é tipo, ou pensa até que o problema não é financeiro, o problema é o entendimento, né? Por isso é que você vê que, ao invés do problema, começou a ir, mas depois vai alastrando, vai vir mais problemas. Então, nesses casos, mano, é muito bom ter calma. Como vocês sabem, nós estamos a passar por muitos problemas financeiros, mas isso não deve nos resumir, isso não deve nos definir. Porque os problemas, mano, assim como vêm, os problemas passam. E, nesses casos, tanto o homem como a mulher devem estar de mãos dadas, sempre juntos, e se perguntarem o que é que a gente vai fazer para isso melhorar, né? Isso não pode ser porta para o desentendimento, para a mulher faltar respeito no homem, depois a mãe começa muito a ficar estressada, grita com os filhos. Manas, ter uma família sólida, ter uma família bem estruturada, não é só quando tem dinheiro, então é quando não tem esses princípios. Então, problema financeiro, falta de dinheiro, não pode fazer com que os valores sejam da nossa família. São coisas diferentes, mas que quando a gente não tem entendimento, começa a vir outras coisas. Ainda não tem dinheiro, não significa que você vai ser uma péssima mãe, que você vai ser aquela mãe que é vulgar, grita com os filhos, que é aquela mãe que grita com o marido, faltar respeito no marido perante os filhos, perante as pessoas. E, manas, são mesmo não faltando, são mesmo faltando respeito ao marido, sentar pessoas, já não podemos fazer isso, porque o nosso Senhor nos ensina que nós devemos tratar o marido como se fosse o nosso Senhor, né? Senhor significa dono, então a gente não deve tratar o nosso marido assim, de qualquer forma, gritar a você, a você. Porque os problemas financeiros são para ser resolvidos com inteligência, com calma, com união, dizer assim, meu marido, estamos nessa situação e agora o que a gente vai fazer, manas? Olá, vou me dizer aqui, problema financeiro no meu casamento só veio para nos deixar e o meu marido muito mais fortes. Só veio para fazer ou admirar muito mais o meu marido, de eu olhar para ele e dizer assim, meu Deus, como eu admiro esse homem, como esse homem é forte, como é que esse homem é tendo tudo para dar errado, mas ele está assim, não desistindo, com força, com fé, com garra. Isso me fez olhar e admirá-lo muito mais, muito mais, manas, porque é assim, para vocês que não sabem, porque eu também não vos digo muito aqui, nós temos o nosso site, o site tem quatro classificados. Então, uma vez uma mamãe me perguntou, vocês costumam me vender, nós não temos aliança? Eu sou casada há 14 anos, mas eu não tenho aliança, já usei aliança. E uma mamãe me perguntou, Elsa, você é casada? Que acho que é aqui nos comentários do meu do YouTube. Elsa, você é casada, mas você nunca te via usar aliança, manas? É uma história longa, como eu tenho os vídeos dito, eu e meu marido, eu luto para nós termos um pensamento só, uma linha só. A cabeça pensante tem que ser uma só, porque se um corpo tiver duas cabeças, manas, não vai funcionar. Uma cabeça vai querer ir, outra cabeça vai querer ir. Então, nunca vamos sair do lugar. Então, eu como mulher, eu tento ter um pensamento só com meu marido. Então, manas, um dia nós vamos sentar, nós vamos sentar e glorificar. Quer dizer, glorificar a gente já glorifica, né? Porque a gente já vive o propósito de Deus. Não falta a gente ver o material, mas na fé a gente já vê. Um dia a gente vai sentar para testemunhar, para vos explicar porquê que eu não uso aliança, eu tenho fio douro, não uso meu fio, não uso meu brinco. As minhas filhas também não têm os brincos. Então, manas, é muita coisa que um dia nós vamos tentar para vos explicar. Porque, manas, eu sou uma mulher que eu gosto de ver meus filhinhos bonitinhos, bem vestidinhos. Não sou consumista, não sou aquele tipo de mulher que gosta assim toda hora, comprar, não sei o que, eu não sou. Mas eu gosto, manas, eu amo ver as minhas filhinhas bem vestidinhas. Eu amo isso, conforto para elas, quartinho delas organizadinho. Eu gosto de estar sempre bonita, comprar coisinhas para mim, uma bolsa, uma pastinha, eu gosto. Mas, manas, eu nunca mais fiz compras. Nunca mais, por quê? Porque nós estamos focados no nosso site. Quando digo nós, é porque isso é uma luta de família. Começou só com o meu marido, mas eu depois vi que de fato é isso que ele quer. Então, nós começamos também todos a viver só por isso. O site, manas, vocês viram publicidades a passar na TV Zimbo, publicidades a passar na TV Zimbo, são muitos gastos. Fazíamos passatempo antigamente, hoje estamos com quase 17 mil usuários. Eram os passatempos que faziam-se na página do Facebook do T4 Classificados. Já fizemos também passatempo na TV Zimbo, ao vivo. Então, manas, é muitos gastos. E eu, nós, a nossa família, nós só estamos a viver já para isso. Só para isso, manas, só para isso. E quando nós, quando uma pessoa quer algo grande, você precisa dar tudo de si, tudo de si. Então, manas, nós só hoje nós vivemos por T4. Estamos a passar por crises, manas. As crises, só que essas crises não nos abalam, não nos tiram sorriso, não nos tiram alegria, felicidade de viver. Porque a gente sabe que isso não nos define, que isso não nos resume. E que o que a gente quer é tão grande, que a gente nem vê o pequeno que a gente está passando. Mas, um dia a gente vai sentar e vos explica, manas, um dia vocês vão saber de tudo. De tudo, tudo que a gente fez, que a gente deixou de fazer. Tudo que a gente abriu-se a mão para a gente fazer tudo. Manas, um dia vocês vão ver a nossa história. Então, manas, você que tem dificuldade financeira, isso não é para fazer você gritar com os filhos. A mãe, quando estão estressadas, gritam com os filhos, ficam rebeldes, filhos, não sei o que. O marido não respeita o marido, não cozinha para o marido, não sei o que. Não, manas. Não. Não. Então, os problemas surgem em diversas áreas da nossa vida. Os problemas surgem para nos acrescentar na experiência que a gente já tinha. Não para fazer com que aquilo que a gente já tem perde. Porque quando você já tem a tua família e você só porque viu esses problemas, você estraga a tua família. Você está perdendo mais uma coisa. Então, a gente só tem que somar as coisas que a gente já tem. Está com problema financeiro. Vocês têm que ser mais unidos, tanto você como os filhos. E, ah, meus filhos, meu marido, nosso problema é esse. O que a gente vai fazer para a gente melhorar? Vamos fazer isso. Filha, você agora, como a mamã, tem que ajudar mais o papai nesse sentido. Então, você tem que ser mais assim com dois irmãos aqui em casa. A família tem que lutar juntos para algo que vai beneficiar toda a família também. Não pode ser só porque tem problema gritar com o marido, gritar com os filhos. Não. Tem problema, tem. Olha ainda o teu marido. A força que ele tem, mesmo tendo os problemas, ele levanta cedo, vai aí, vai aí, vai aí. Porque quer que a família saia desses problemas, né? Olha o quanto você é forte. Mesmo tendo problema, tem sempre sorriso. Está sempre ali ajudar o teu marido, ajudar a tua família. Não falta um sorriso. Então, mana, são essas pequenas coisas que tem que nos fazer a gente, tipo, olhar a vida com outros olhos. Não deixar que os problemas nos fazem tirar aquilo que a gente já tinha. Os problemas é para nos dar experiência. E para nos fazer, ah, nós fomos para aí, não deu certo. Vamos para aí, vamos ver se aqui vai dar certo. Ou então vamos aí. É para você estar sempre a ver o que você quer, o que você quer. E nesta de ver o que você quer, o que você não quer, é que vai te dar mais experiência. E você vai sair, vai sair dali. Vai sair dali com a família sólida. Porque vai ser algo que você disse, uau, passei por tudo isso e essa família não me abandonou. Então, vocês vão ser tão mais unidos. E vocês vão ser tão mais felizes. Porque quando vocês saem dessa crise, vocês vão estar na bonança, mana. Então, você já está na bonança, você já está com a tua família. Como é que vai ser a tua felicidade? Vai aumentar muito mais. Então, mana, um dia eu vou sentar aqui para falar a história da minha aliança. E muito mais. E muito mais. Mas tudo ao seu tempo. Mana, e não deixa de deixar o seu gosto, já. Você que gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito aqui no canal. Então, se de repente viste um... Deixa eu dar bem esse vídeo. E chegaste até aqui é porque você gostou, né? Então, se inscreve no canal que temos regularmente vídeo aqui nesse canal. Me siga no Instagram. Porque eu estou sempre lá atualizando nos stories. E é isso. Um beijo no vossos corações. E até o próximo vídeo. Tchau.